Você já ouviu falar da erisipela? A doença chamou a atenção na web nos últimos dias após a suspeita de que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteja com a erisipela. Mas o que é a doença, quais os seus principais sintomas, como se prevenir e quais os tratamentos para a doença? Fica neste vídeo até o final que te contamos tudo. Desde que foi derrotado no segundo turno por Lula do PT, o atual presidente Jair Bolsonaro apareceu poucas vezes no Palácio do Planalto nos últimos dias. Segundo a reportagem da revista Veja, alguns aliados de Bolsonaro informaram que o presidente estaria recluso. Bolsonaro, supostamente, estaria com a erisipela. Mas o que é a doença? A erisipela é um processo infeccioso que ocorre na pele e é causado por bactérias que penetram o corpo através de pequenos ferimentos e, posteriormente, podem causar complicações mais severas à saúde. A principal causadora da erisipela é uma bactéria bem específica, mas a infecção também pode ocorrer pela Aemopilus influenzae tipo B. Ambas necessitam de uma porta de entrada para se instalarem no organismo, como feridas e outras lesões. Os principais sintomas apresentados pelo corpo são os mais comuns diante de uma infecção, como febre alta, tremores, mal-estar, náuseas e vômitos. As alterações na pele podem se apresentar rapidamente e variam desde uma simples vermelhidão, dor e inchaço, até a formação de bolhas e feridas por necrose. Também é comum que o paciente se queixe de íngua. Veja algumas dicas de como se prevenir da erisipela. Enxugue bem os vãos entre os dedos. Assim, você evita a proliferação de fungos que podem causar frieiras e, posteriormente, causar a erisipela. Procure variar o calçado que você usa no dia a dia para não facilitar o desenvolvimento de micoses e outras condições que podem servir de porta de entrada para as bactérias. Aos diabéticos, procurem examinar, sempre que possível, possíveis lesões nos pés e membros inferiores. Importante, não se automedique. Ao aparecerem os sintomas, procurem um médico. O tratamento da erisipela, quando o indivíduo apresenta boas condições físicas, se dá através do uso de antibióticos ministrados pela via oral, repouso e elevação dos membros afetados por duas semanas. Em alguns casos, injeções podem ser ministradas para auxiliar na recuperação. Em casos de pessoas diabéticas e obesas, o uso de antibióticos deve ser repetido periodicamente para evitar uma erisipela de repetição. Sobre o estado de saúde do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a informação sobre a doença não foi confirmada por nenhuma fonte oficial do governo até o momento. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar jc.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada.